Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui diferente, né? Mas antes, quero mandar um abraço para Maria Oliveira de Ilha Solteiro, minha amiga, um grande abraço para você. E abraço também para Maria José de Palmas, minha amiga, um grande abraço para você. E abraço também para Josefa Maria de Terra Nova Bahia, minha amiga, um grande abraço para você. E abraço para todos que não pediu abraço também, né, gente? Beijo, cheiro. Quero convidar vocês, meus amores, para participar de uma rifa que eu estou fazendo de três ganhadores. O link da rifa, gente, está ficando sempre na descrição dos vídeos. Quem tiver dificuldade de entrar na descrição, pode me pedir que eu deixe no comentário o link, tá bom, pessoal? E também, gente, quero dizer que estou vendendo algumas plantas, alguns enxertos, tá? Quem tiver interesse também pode me chamar aí, entrando aí pelo link e me chamando no PV, tá bom, meus amores? Lembrando que quem ganhar a rifa, ele não vai pagar nada, é por minha conta para chegar na sua casa. Só vai comprar o número, que é o valor lá, né, não vou falar aqui qual que é o valor, mas se você ganhar, eu que vou pagar para levar para casa. Pessoal, então tá bom, vamos começar aqui? Gente, hoje eu vou fazer uma experiência aqui muito importante. Teve uma pessoa que eu não lembro o nome, eu sei que foi uma moça que me falou assim, Maria, explica para a gente como você faz a semeadura, a germinação das suas plantias, desde o início para a gente ir seguindo. Só que eu anotei o nome da pessoa e acabou que eu procurei, procurei agora e não achei, acho que eu arranquei a folha e joguei fora sem reparar. Mas eu vou fazer essa experiência aqui, pessoal. Vai ser três experiências. Por que três experiências, Maria? Primeiro substrato que eu estou usando não é o que eu sempre usei, que eu já comentei com vocês que tem mais de três meses que ele está em falta na minha cidade, né? Vou mostrar para vocês qual que eu usava, para quem chegou aí e ainda não conhece, tá? Mas, meus amores, ó pessoal, o que eu usava era esse substrato aqui para a hortaliça, ó. É tropistrato, eita, língua na ajuda. Tropistrato, H-A, hortaliça, está vendo que tem algumas alfacinhas, repolho, almeirão, rúcula. Então, gente, eu sempre usei esse substrato em todo tipo de planta minha aqui, desde cacto, suculenta, folhais, as minhas rosas de azerno, rosa de sim também. Só, gente, que tem mais de três meses que ele está em falta na cidade, e eu não posso ficar esperando uma aparecer, né? Então, eu mudei para esse, pessoal. BioPlant, esse aqui é da Vida Verde, ó, que eu usava antes, que eu sempre falei para vocês aqui no canal. E agora eu fui obrigada a mudar para esse por falta desse daqui. Então, gente, é uma experiência que eu estou fazendo. Não sei como que as minhas plantas vão reagir. Deus abençoa que dê certo, porque eu estou morrendo de medo. Porque quando você precisa de mudar substrato, é muito difícil, né? É difícil. Pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês é que quando for encher o copinho para colocar sua sementinha, não enche tudo. Deixe um pouquinho aqui vazio na beira, ó. Acho que eu estava filmando em outro lugar, né, gente? Desculpa. E outro fator muito importante, pessoal, é que seu substrato tem que estar úmido. Por que, Maria, úmido? Porque, gente, se ele estiver seco, quando vocês forem fazer a rega no copinho, não vai molhar. A água vai ficar aqui por cima e não vai descer. Para descer, vocês vão ter que estar pegando tipo um palito e ficar... Deixa eu ver se eu acho um palito aqui para mim, para fazer a demonstração para vocês. Ó, gente, eu achei um palito aqui. Se, gente, vocês não plantar no substrato úmido, o que vocês vão ter que fazer? Pô, a água fica fazendo isso, ó. Isso não é legal. Enfiando o palito lá dentro para a água descer. Isso não é legal. Então, meus amores, sempre que vocês forem plantar, observem se o substrato está úmido ou seco. Porque muitas das vezes, gente, a gente compra ele e ele está bem úmido, sem necessidade de umedecer em casa. Mas, tem vezes que ele vem sequinho. Isso já aconteceu comigo. Aí, é muito necessário estar úmido por esse motivo. Pessoal, essa experiência aqui hoje é três experiências, né? Mudança de substrato. Sementes que eu colhi faz uma semana. E a outra experiência, gente, que eu nunca fiz na minha vida, que é uma experiência nova. Eu já vi as pessoas falando aí no YouTube, em vários canais, quem cultiva rosa deserto. É, gente, que eu colhi uma semente há um ano atrás, né? Nós estamos em abril. Hoje, gente, eu anoto no caderninho de vocês. É 19 de abril de 2022, tá? O dia que eu vou colocar as nossas sementinhas para germinar. Amanhã vai ser 20, né, pessoal? Que é o dia que o vídeo vai ao ar. Então, gente, anota aí. Vamos seguir. É, enrisca esse plantio meu aqui. São plantas que eu não vou vender, tá, pessoal? Que é uma experiência que eu estou fazendo. Tanto da semente e uma adubação mais rigorosa que eu vou usar nelas, né? Para me ver como que vai se sair. Vamos dizer melhoramento na planta, né? Eu vou deixar a parte de melhoramento da planta para o meu esposo. Eu só vou germinar elas. E quando elas estiverem com três mesinhos que eu passar para o vaso, aí ele vai entrar com melhoramento genético. O que é melhoramento genético, Maria? É a adubação que a gente faz mensalmente ou quinzenal, né? Na planta para ela ficar uma planta mais saudável e mais bonita. O que é que eu estou fazendo? Aqui, meus amores, ó. Eu tenho sementes aqui. Essas aqui, ó. Eu colhi semana passada. Essas, essas e essas. Essa semente aqui, ó. Acho que está dando para vocês verem. Ô, gente, desculpa. Acho que eu não sei se eu estava filmando em cima. Então, essa aqui eu colhi semana passada. Essa e essa. Essa semente aqui, pessoal. Caldex pequeno. São dessas aqui, ó. Essa semente aqui, pessoal. É de uma planta. Que eu germine... Como é que eu falo, gente? Que eu polenizei ano passado. Uma planta de semente branca, né? E essa aqui eu não lembro de qual que eu colhi. E o que é que eu fiz, Maria? O que é que você fez para manter elas assim saudáveis? Gente, eu coloquei na geladeira. Ah, meu Deus. Eu vou pausar o vídeo, gente. Que eu vou lá buscar um negócio para vocês. Para mostrar para vocês verem. Pessoal, voltei. Eu vou abrir. Eu vou mostrar para vocês aqui. O que está escrito aqui, ó. Sementes de rosa do deserto. Por favor, não abrir. Está vendo? Pessoal, eu vou abrir aqui agora. Eu vou mostrar para vocês. Essa semente... Se balançar muito. Aí, mais gente, vocês me desculpem. Porque eu estou usando a mão para abrir o vidro. E filmando. Essa semente, pessoal. O que acontece? Fez um aninho que eu pus nesse vidro. Vocês observam que é um vidro de rosquear. Olha. Rosquear. Tampinha de rosquear. Né? E, gente. O que eu usei aqui? Vamos ver se eu consigo abrir. Né, meus amores? Vou pegar um saco aqui para se cair. Cair em cima do saco e não umedecer. Eu estou usando uma mão, né, gente? E a outra para filmar. Não tem ninguém aqui no momento para me ajudar. O que você usou, Maria, para guardar essa semente? Gente, primeiro passo. Deve deixar ela secar bastante. Bem sequinha. Né? E aqui, gente, ó. Coloca no papel alumínio. Fecha bem fechado. E olha aqui o que eu coloquei. Sabe aquele gel que vem em bolsa? Quando a gente compra no sapato? Aqui, ó. Tá vendo? Silica, que chama. Silica gel. Tá vendo isso, ó? Eu coloquei a sementinha dentro do papel alumínio. Coloquei o gelzinho. E fechei bem fechadinho. E embolei bem esse papel alumínio. Né? Ele não estava tão embolado, pessoal. Porque eu abri para me tirar com essa sementinha ali. Por isso eu deixei mais frouxo. E também, como eu ia mexer hoje, para mim, com a mão filmando e a outra mexendo, ia ser bem difícil. Gente, eu coloquei no potinho. Ui! O potinho que eu mostrei para vocês. E por que eu coloquei esse escrito aqui, gente? Para que nenhuma pessoa abrisse o vidro. Deixasse eu abrir o vidro. Somente quando eu fosse mexer para germinar essa semente. Porque, gente, quando vocês põem assim dentro de um vidro, é sempre bom, gente, um vidro com isso aqui, ó. De rosquear. Não é bom ficar abrindo. Então, eu escrevi isso aqui para os curiosos não abrirem, né? Vai que chega uma pessoa e mete a mão e abre. Aí, pode entrar a umidade. Isso aqui, gente, ó, é para não umedecer. Muito importante, como eu falei, guardar a semente bem seca. Observa como elas estão lindas, gente. Não mofou nem nada. Então, vamos lá, gente. Essas aqui eu vou guardar depois. Vamos lá, né? Que aqui eu vou levar bastante tempo para fazer o vídeo para vocês. Aqui, gente, ó, eu escrevi. É... De cada copinho, eu pus uma letrinha. Essa aqui, ó, é uma que eu polonizei, que está um B e um G. É... Esse B, gente, é branca. E o G é geladeira. Aqui estava na geladeira. Isso aqui é para mim identificar no tempo. Essa aqui, gente, só tem G, geladeira. Que é aquela sementinha aqui, ó, que eu falei para vocês, que eu não sei de qual que é. Essa sementinha aqui, ó. E aqui, pessoal, eu já tenho outra coisa, ó. É um C, um G e um grande. Caldex grande. Que é daquela grandona minha ali que eu colhi essa semana. Tá vendo, pessoal? E aqui, eu já tenho um S. Essa é uma lença que eu colhi, né? Que foi polinizada com uma obesa. Essa é uma lença ali, pessoal, ó. Que eu tenho aqui em casa. Né? E aqui, pessoal, eu tenho um C e um P. É caldex pequeno. Agora eu vou mostrar qual é a planta de caldex pequeno que eu colhi a varje para vocês. Essa é a dona moça aqui, pessoal. Observe que ela não tem caldex nenhum. Olha, gosturinha. Aqui é onde eu colhi a varje, ó, semana passada. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, é uma experiência que eu estou fazendo, né? Para me ver se a semente de caldex pequeno vai engrossar. Para me ver se a semente que ficou na geladeira vai nascer perfeitamente. E eu estou usando, gente, a semente que eu colhi essa semana para me ver qual é o desenvolvimento da germinação. Qual que vai nascer primeiro. Se é a que eu colhi essa semana ou se é a que estava na geladeira. Mas eu tenho certeza que é a que estava, que eu colhi essa semana. Então, vamos começar o processo de colocar elas aqui. Ó, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não vai dar que se eu virar que vai derramar. Ó, gente, furos, furos. Cinco furos gordos. Esse posto faz com o aparelhinho de solda dele. Então, vamos lá começar, pessoal. Vou começar por aqui, que acho que dá para vocês verem melhor. Eu vou começar aqui com a branca, ó. Da planta branca. E vamos ver, gente. Essas plantas eu não vou vender. Porque eu quero ver quando elas nascer e florir, que cor que vai sair. Ó, gente, é muito importante você fazer uma caminha com a ponta do dedo. Colocar a sementinha deitada e cobrir levemente. Tá bom, pessoal? Tem pessoas que fazem esse processo com areia grossa. Com medo da sementinha sair, né? A pessoa coloca areia grossa. Só que eu nunca tive necessidade, né? De fazer isso. Né, pessoal? Só que eu fiz coisa errada aqui, gente. Eu não posso cobrir todas, porque senão eu não vou saber onde coloquei a sementinha, né? Ó, pessoal. Pontinha do dedo, ó. Leva a pontinha do dedo, faz uma caminha. Coloca a bichinha lá deitadinha, tá? Tá vendo, pessoal? Ó, pontinha de dedo, outra caminha. Como se eu estivesse fazendo um ninhozinho pra sua sementinha. Ó, novamente, pontinha do dedo. Leva a lindona lá. Opa, não pode ficar em pé, tá, pessoal? Porque senão corre o risco dela nascer virada ao contrário. Ó, de novo. Pontinha do dedo. Caminha e deita a bebezinha lá. Essa menina linda de mamãe. Tudo nesse processo, pessoal. Ó, outra coisa muito importante, gente. É você já germinar a sua semente direto no sol. Às vezes tem gente que fala assim, Ah, Maria, eu germino, começo a germinar na sombra. Não, gente. Começa já no sol. Sol da manhã, né? É... Porque, gente, isso já fortalece ela, já nascer forte. Tá bom, pessoal? Aí, ó, pessoal. Já coloquei as dez sementinhas. Eu escolhi aqui, gente, dez sementes de quatro tipos de plantas. E essa do caldex pequeno, ó. Eu só escolhi cinco porque os meus copinhos tinham acabado. Eu só escolhi esses cinco copinhos aqui, ó. Então, gente, vamos lá cobrir essa bebezinha aqui, ó. Tá vendo, pessoal? É bem levinho o substrato por cima, tá, pessoal? Ó, tá vendo? Ó. Não precisa apertar, bem de levinho. Vamos ver, gente, se esse substrato preste, né? Ó, pessoal. Tá vendo? E agora, gente, o ponto de irrigação. Vou tirar da caixa, gente. Só pus nessa caixa aqui pra mim poder... Os copinhos saem voando, porque o vento tava carregando. Ui! Tudo. Ó, quase que a marinha de ruptura. Gente, eu uso esse regadorzinho aqui. Ele é pequenininho, ó. Ui, ui, ui. Ó, gente, como é ruim, né? Filmar e mexer. Observe que ela tem furos bem fininho, ó. Bem fininho. Não é igual aquele regador maior. Vamos irrigar, ó, a nossa menina. Ó lá, pessoal. Enrigar até molhar todo o substrato. Eu observei que esse substrato desceu muito, pessoal. Então, como ele é novo pra mim, eu não sabia disso. Observa o tanto que ele desceu. Olha. Ou seja, a planta com nascer vai ficar lá no fundo. Né? Porque como é a primeira vez que eu estou usando ele, eu não sabia disso aqui. Né? Então, caso eu for usar ele novamente, eu já posso encher bastante o copinho por conta disso aqui, ó. Desceu demais, tá vendo? Isso aqui não é legal. Mas como é a primeira vez que eu estou usando ele, eu não sabia disso, né? Porque o outro não fazia isso, gente. É porque esse substrato, gente, ele é bem mais leve. Ah, Maria, e agora onde é que você vai colocar suas bebês pra não molhar a caixa? Gente, eu tenho essa estufinha aqui, ó. Que eu já mostrei aí no canal pra vocês. Eu vou tirar tudo isso que tá aqui dentro, né? Ó, tem até uma cebola aqui que tava estragando. Eu coloquei aqui. O que é que eu faço? Vou tirar tudo aqui de dentro. Ó, gente. Eu venho com os copinhos, simplesmente enfio nos buraquinhos, assim, ó. E também, gente, temos que ficar muito atento pra não plantar as nossas sementinhas no período de frio. Aqui em Uberlândia já tá querendo começar a esfriar. O frio esse ano acho que tá vindo mais rápido. Então, por isso, eu já tô fazendo o processo, né? De germinar elas logo. Por esse motivo, né, pessoal? E, gente, vamos seguindo passo a passo. Vamos ver quantos dias vai demorar pra germinar. Mesmo porque o tempo já tá começando a esfriar aqui. Quando esfria, gente, eu não gosto de germinar. Aquela estufinha lá, ó. Deixa eu levantar o celular aqui. Onde eu mostrei pra vocês. Agora, minha esposa adaptou ela pra mim germinar no período de frio. Vou mostrar pra vocês. Sabe que tem três lâmpadas? Ó. Tem uma aqui, outra aqui, outra ali. Pra mim germinar no período de frio, né? Aí, eu fecho a portinha aqui, ó. Tem essa portinha. Tá vendo? Aqui é uma portinha, ó. Fechei, tá vendo só? Só que como eu não tô usando, eu levanto ela pra cima, pra cá. Aí, gente, nasce de dez dias pra frente. Demora um pouco mais do que quando tá calor. Quando tá calor, gente, tem vezes que a xerentinha começa a nascer com cinco dias. Tem vezes que até antes, né? Então, gente, é uma experiência que eu estou fazendo com a da geladeira, né? Que ficou um ano na geladeira. Tá bom, missão? Elas foram, como eu já disse, colhidas em abril de 2021. Hoje vai fazer um aninho que eu colhi elas, né? Hoje é 19 de abril de 2022. E elas estão na geladeira desde então. Eu só esperei elas secar uns dias, né? Uns cinco dias. E fiz esse processo que eu mostrei pra vocês aqui, né? Do papel alumínio. Como vocês viram, as sementes estão perfeitas, né? E deixei elas quietinhas, gente. Não abri nesses doze meses, não abri nenhum diazinho. Eu abri ontem. Ah, pessoal, outra coisa muito importante. Eu abri elas ontem, de 18, pra que elas ficassem em temperatura ambiente. Só as que eu tirei, pessoal. Eu pus nesse pratinho e deixei em temperatura ambiente. As outras que ficou, que sobrou, eu não tirei da geladeira. Eu deixei na geladeira, tá, pessoal? Então, é muito interessante. Vamos supor, você vai fazer a semeadura das suas sementinhas que estão na geladeira. Você tirar antes, até duas horas já é suficiente, né, pessoal? Mas aí eu deixei a noite inteira, tá? E vamos, gente, seguir passo a passo isso aqui pra me ver no que vai dar. Eu e vocês, tá bom, gente? Gostaria muito que vocês me acompanhassem nessa experiência. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!